O senador Paulo Rocha, do PT, foi eleito por aclamação presidente da CPI do HSBC. Ricardo Ferraço, do PMDB, será o relator. A comissão vai investigar contas do HSBC na Suíça de mais de 8 mil clientes brasileiros. Documentos conseguidos por um consórcio internacional de jornalistas mostram a movimentação de 7 bilhões de dólares do Brasil para essas contas em 2006 e 2007. O objetivo dos senadores é descobrir irregularidades, como evasão de divisas e fraude fiscal. 180 dias de trabalho, de intenso trabalho, e buscar a relação com as autoridades responsáveis pelo setor aqui do Brasil para a gente processar isso num trabalho de duas mãos, onde a Receita Federal, a Fazenda Federal, o COAF, o Banco Central, o Banco do Brasil, tem muito a contribuir nesta investigação. Nós vamos cumprir com a nossa responsabilidade, trabalhando com equilíbrio, mas trabalhando com firmeza, não confundindo dois valores que são fundamentais. A privacidade com a impunidade. Não é pecado você ter conta no exterior. O que você precisa é ter lastro e ter declarado o imposto de renda. Randolf Rodrigues, do PSOL, autor do requerimento de criação da CPI, foi eleito vice-presidente. Ele propôs que os senadores ouçam o Ministério Público e a Receita Federal, mas enfatizou que uma das prioridades é analisar os documentos vazados por um ex-funcionário do HSBC. O que deve servir de fonte para o trabalho de investigação da nossa CPI, não são os dados da imprensa, e sim os dados oficiais que estão de posse do Ministério Público francês, para, de acordo com os convênios de cooperação que o Brasil tem com a França, nós temos acesso a esses dados de mais de 8 mil brasileiros. Obrigado.